Antes de nós começarmos a reunião de hoje, eu vou ler para vocês um trecho de uma oração que me impressionou muito. Eu acho que nos dias que nós estamos vivendo, nós todos temos que pensar muito nessas palavras. Senhor, estavam em volta de Ti cinco mil homens cansados e esfomeados e lhes deste pão e peixe. Senhor, há agora em torno de Ti mais de um bilhão de esfomeados e maltrapírios e não sabemos como socorrê-los. Nosso próximo mais próximo é toda a humanidade sofredora. Senhor, faz que não amemos somente com palavras. E eu, senhor, que fiz eu para que esses infelizes se tornem homens. Senhor, desperta a consciência dos que se julgam civilizados. Está demorando? Você está ansiosa? Isso aqui é o quê? Quanto tempo eu espero por esse momento? Prepare-se para uma decepção. Por quê? O edifício trazê-lo. Ele estava se preparando para sair. Aproxime-se, Alexandre. Por quê? Vamos. Cheard-o. Aproxime-se. da mãozine. Nosso-lo Bei Linz... Hum, o jantar estava... Hum, uma delícia, verdade mesmo. Vai sair, André? Vou, mamãe, com o meu marido. Que bom, não estou gostando de ver isso mesmo. Nós vamos sair, senhora Guilmar, e não temos hora para voltar. Ah, não tem problema. E, por favor, não se preocupem comigo. Eu e a Francisca vamos jogar um pouquinho, não é, Francisca? É. Adoram a tranca. Que bom, faz tempo que a gente não faz um joguinho. Verdade, verdade. Pronto, leva para lá. Estou gostando de ver, mamãe. O que foi? Como nos velhos tempos. O que? Você está maravilhosa. Ah, está me bajulando. Eu vou buscar o baralho lá no meu quarto. Você está entendendo alguma coisa? Nada. De vez em quando a dona Guilmar volta a ser o que era. Ela já fez isso com você outras vezes, Francisca? É, uma pulsão de vezes. Que coisa incrível. Mãe, então vamos embora logo antes que ela mude de ideia. Vou chamar o elevador. Vou pegar a minha bolsa. Dona Andressa. Oi. Quando a senhora estiver com o doutor Alberto, pergunta a opinião dele sobre tudo isso. Deve achar que a minha mãe não está batendo bem na cabeça. Isso, isso. Dona Andressa. Fala, Francisca. A coisa é mais séria. Fala com ele e fala. Tanto tempo que eu estou te procurando. Muita coisa para a gente conversar. Você me traiu. Por causa dele. Ele é o meu amor. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Meus inimigos. Ele, o teu Raul. Raul, ele, o teu. É só o meu amor. Isso tudo é bom. Ficou longe. O ódio, o rancor. Agora. É só a alegria. É só a alegria. Deixe.